No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, hoje temos uma novidade muito importante aí sobre Aurilau, sobre Michael, uma novidade que a gente estava esperando há um tempo, até porque a gente tinha trazido aqui num vídeo que o Aurilau iria contratar o jogador e poderia, ou melhor, deve liberar Michael, e é isso que a gente vai falar neste vídeo de agora, porém antes de começar o vídeo, quero lembrar pra vocês aí de nada mais nada menos que a aposta ganha, o que que é a aposta ganha no tag? A aposta ganha gurizada é a patrocinadora aqui oficial do canal do no tag, lembrando que tu te cadastrando no link, tá na descrição, tá no comentário, desculpa, comentário fixado, tu indo lá te cadastrando, tu já tem o que? 5 pila pra tu brincar, é isso mesmo gurizada, 5 reais pra tu já brincar, é de barbada, é de barbada, então vai lá, corre também, além do, além do, 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 do link, ah, eu não quero clicar em link nenhum no tag, não, beleza, tu pode ler então, o QR Code, o QR Code vai aparecer na tela aí pra vocês, agorinha, tá gurizada aí ó, QR Code na tela pra vocês, é só ler mano, bota aí ó, bota na tela aí o QR Code, que tu já vai estar aí, entrando no link do no tag, te cadastrando e podendo fazer a sua aposta, beleza? Com o real tu já consegue apostar, então é muito tranquilo e muito fácil, muito confiável, lembrando que também é patrocinadora oficial do Brasileirão, Bora que bora então, vamos falar sobre, esta baita novidade, 285, ou melhor, 286 milhões de reais no Pix, é um negócio confirmado, Rubens Neves, pode fazer então a boa aí Renato, aí, então contar com o reforço que tanto deseja, Michel, nessa sexta-feira, o Aurilau, anunciou então a contratação de Rubens Neves, que estava no Wolverhampton, então, o volante português de 26 anos, será o novo reforço do Aurilau, e o Aurilau pagou uma quantia de 55 milhões de euros, ou seja, 286 milhões de reais, isso então pode ter consequência positiva pro Grêmio, por que no tag? Porque é o seguinte, a contratação do português aumenta o limite aí, de estrangeiros no Aurilau, forçando a diretoria a liberar alguns jogadores gringos, situação do Michel, também do Coediar, que negocia com o Corinthians, lembrando que o Corinthians está com o imbróio lá de transfer ban, e acreditamos aí que nem vai conseguir contratar o Coediar, até pra resolver essa situação toda, o Corinthians vai precisar gastar dinheiro, né, pra resolver a situação do transfer ban, ou então esperar cair o transfer ban, então por isso não vai poder contratar o Coediar agora, ou seja, o Aurilau precisa vender Michel, precisa liberar Michel, porque senão não vai conseguir colocar todos os jogadores ali pra jogar, e vai ficar com o jogador ali, no banco ali, bancando por nada, então isso força aí o Aurilau a negociar o Michel, lembrando que o Grêmio já está em negociação com o empresário do Michel, e isso pode ter um desfecho muito interessante na próxima semana, então o Michel pode ser o novo reforço do Grêmio, lembrando que o Aurilau antes não estava querendo liberar por empréstimo, mas agora com esta questão, pode até surgir aí um empréstimo, hein, não acho nenhuma loucura de rolar um empréstimo, até porque o Aurilau vai precisar, por conta do limite de estrangeiros, de liberar então algum jogador. Então, o Grêmio, o Michel, até o momento que a gente sabe, não tem uma proposta oficial na mesa batida, né, o empresário ali, o Aurilau, mas se espera aí que o Grêmio negocie e consiga a contratação aí de Michel, beleza? Curizada, deixa o teu like, te inscreve no canal, nos vemos no próximo vídeo, vai na pasta ganha, te cadastra, deposita e vai lá e brinca bastante. Tamo junto, valeu, falou e fui!